Não vou dizer aquilo que não quero ouvir Para não ferir você Sei que as palavras de minha boca são duas Mas não são pra valer Sei que não tem jeito, mas vou Tentando o mesmo assim Encarregando a dor de ver o que nem começou Pra se onde ter um fim Estamos longe Longe Muito longe Pra tocar o céu Mais um dia virá E nós dois seremos Um dia virá Mais um dia virá E nós dois seremos Um dia virá Todos já sabem o que sinto por você Só você não vê Basta ouvir a tua voz para o meu corpo esterecer Sei que esperando eu Não vou te convencer Não vou te convencer Afir até a minha boca e ver o que pode acontecer Estamos longe Estamos longe 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 Mais um dia virá 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 E nós dois seremos E nós dois seremos Tira virá E nós dois seremos E nós dois seremos E nós dois seremos E quando esse dia chegar Iremos tocar o céu Como as mãos E com o coração Longe E com o coração Ai Mais um dia vem